Levei minha família que chegou de Cuba pela primeira vez na praia no Brasil. Pelo visto o vídeo hoje irá ser este, uma cubana que leva sua família que saiu de Cuba pela primeira vez numa das praias no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Sem mais delonga, vamos ver este vídeo junto e também não se esqueça de deixar o seu comentário que eu irei te responder caso tenha uma dúvida. Oi gente, tudo bom com vocês? Nagele? Diga, meu senhor. Olá, falalo pra cama. Ah, falalo? Olá. Bom dia. Gente, hoje nós estamos indo para a praia, vamos levar eles dois pela primeira vez na praia no Brasil. Pra ver qual é a experiência delas. Hoje é um dia a família, hoje domingo é um dia 30. Então, dia de férias, que a gente tem trabalhado muito esses dias. Pode falar. E hoje eu vou fazer bastante vídeo. Hoje tu vai fazer o que? Vai ir à la praia, amanhar-te. Não, ele é que esse é o salvavista. Não, mas hoje vai ser um dia muito bom, tá? Então, é isso. Nós estamos indo, estamos aqui na área, ele vai comprar uma boia. Oi? Oi, carinha. E aí, pessoal, pelo visto, os cubanos estão indo na praia pela primeira vez. Será que é pela primeira vez ou as suas primeiras impressões na praia e sendo no Brasil? Não estou entendendo melhor. Será que é a primeira vez de ir na praia ou suas primeiras impressões na praia do Brasil? Diga aqui nos comentários. Me desculpa. Vamos comprar uma boia que compramos de comprar, estamos em um posto. Olha como está a praia, lotada de gente, pessoas. E ali, quem tu queres ir na praia? Guta? Aham. O que vai ser hoje? Vai rogar muito? E abanhar. Gente, olha só, que bocaria. E pessoal, antes de mais nada, eu quero lembrar pra vocês que uma das coisas que eu vi que me espantou, que pra mim é uma coisa nova, é que nas nossas praias, aqui na minha cidade, não tem um lugar onde vende material. Exemplo como a bola, exemplo como um lugar onde pode vender aí coisas de comer. Aqui é apenas você preparar sua comida e levar contigo na praia. Caso não tenha bola, compras na sua casa ou mesmo compra perto da sua casa e leva bola na praia. Não tem lugar igual que eu acabei por ver aqui pra você comprar certas coisas e ir com ele aí para nadar. Luta, eu gosto da praia no Brasil. Luta, eu gosto. Tá muito fria. A água está fria, sim. O que você achou do pessoal? Tem muita gente aqui, muita gente aí. Tantia de gente. Te parecem árvores com a praia em Cuba ou há algo diferente? A ver. Ai, mas é, é uma coisa. As praias são melhores, mas a praia de Cuba é tão melhor. É, porque gente, aqui tá muito fria. Lembrando que Cuba é uma ilha, né? Lá vienas plantas, né? Agora percebi, não é dizer que é a primeira vez na praia, mas sim, as suas impressões na praia do Brasil. É claro que Cuba é uma ilha como ela acabou dizendo, é a cubana, né? Criança, eu vou voltar. Tá ali, ali, vem. Deixa a vecinha, tô aqui. Deixa a vecinha, a pessoa. E o outro, onde está? Estamos arrumando as nossas coisas, deve ter essa do carrinho da criança, né? Vai ter uma cerveja. E lá está a Ruth, com os meninos. Gente, realmente aqui a praia é a Ilha Velha, é muito gostosa. Só que a água é muito gelada, né? Porque é diferente de Cuba, que é a água é mais morda. E tem muita onda aqui também. Estamos todos aqui, já. Olha só, como está essa criança, gente? Olha só que putaria, que coisa mais linda. Meu irmão, já. Olha a cara do menino. E a bonitona. E você pode botar ainda agora. Botou por Lula, falou. E o peruco é uma picanha. Vamos de queixinho. E o peruco é uma picanha. E o peruco é uma picanha. Pessoal, eu vi uma coisa que, na verdade, nem sei como vou lhes dizer. Mas o que a Cubana estava comendo? É salsicha? É ok, mais ou menos. Eu não sei. É dizer, pessoal, a praia de vocês aí está tudo de boa. Está tudo de boa. Vocês montam as sombras. Enquanto que aqui não tem esses pre-menores. Eu quero dizer que sim, tem algumas famílias que têm as condições. Podem ter esses pre-menores. Mas para algumas famílias que não têm as condições, até nem vão na praia. Nem conhecem o que é praia. Você pode falar, ok, mano, Diego, me leva na praia. Ele vai começar a te fazer sete perguntas. Que você vai falar, poxa, essa pessoa está aqui. Não, é por causa das suas condições. Mas aqui vejo que nenhuma pessoa está limitada a ir na praia. Isso que é algo muito bom. Fiquei muito feliz por saber disso, né? Eu vou falar, me quero falar. Aqui na vez, não me necessito beber o água. Por favor, quem me pode ajudar? Aiuda! Me mori. Estamos aqui, olha Carlos Daniel. Milagre de Deus. Tranquilo. Mas ele foi montar no botizinho. Fiquei com ele aqui. Porque, coitadinha, ele nunca teve tempo pra... É... E pessoal, uma coisa que eu sempre vejo, até nos filmes, não sei se isso é real. Nas praias, sempre tem aquelas pessoas que chamam salvo-a-vida, né? Aqui eles chamam marinheiros, eu não sei. Mas em ser das praias, né? Se encontram essas pessoas, caso... Ou caso haja um acidente, se alguém perceber, alguém possa estar a afogar. Será que mesmo é verdade que existem pessoas que estão na responsabilidade de salvar essas pessoas que estão se afogando? Essa é a minha dúvida. Fora as pessoas normais que podem salvar, mas a minha dúvida é... Existem pessoas formadas adequadamente para salvamento? Exemplo, como essas pessoas estão? Alguém a afogar-se aí? Será que tem pessoa formada para salvar uma pessoa que está afogando? Essa é a minha dúvida. Caso tenha respostas, deixe aqui nos comentários. Pessoal, chegamos em casa. Hoje foi um dia maravilhoso. Olha só como eu estou toda queimada. Foi legal demais. Minha família e eu curtimos. Foi muito bom. Foi top demais, gente. Eu amei esse dia. Amei curtir a praia. Eles gostaram pra caramba. Ficaram chocados com a praia no Brasil. A movimentação. A água bem fria, que é totalmente diferente de Cuba. Então, eles curtiram muito. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para você não perder nada. Olha só como eu vim aparecer aqui. Toda queimada. Mas eu amei, gente. Um beijo e nos se vê daqui a uns dias com um novo... Bom, pessoal. O vídeo foi este. Se você gostou mais uma vez, eu recomendo que deixe o seu like para ajudar o crescimento. deste canal e ajudar a YouTube a entender que este vídeo é muito bom para a plataforma. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estarão logo abaixo. E o link de vídeo original também estará na nossa descrição. Sem mais de longa, muito obrigado. Até o próximo vídeo.